Arrumado, meus pijamas de frio, meus brincos, aqui fica meus brincos, minhas brusas, minhas brusas de frio, meus corros méxicos, fica aí embaixo, minhas roupas de dormir de verão, minha malera, vou abrir outra parte, gente, eu tô de pijama, tá, gente? Oh, oh, não importa não, minha irmã tá arrumando minha cama, meu escrivaninho, tá, gente? Ah, minhas roupas de dormir de frio, minhas roupas de brusas, minhas roupas de frio, minhas calças jeans e sortes e macaquinho jeans, tudo de tinta, gente, tem um vestido aqui no meio, uma tocas, cachecol, roupa íntimas, aqui fica roupa de coronavírus, covid-19 de rua, aqui fica meus biquínis e saída de praias, aqui fica embaixo, meus sapatos e sandálias, gente, aqui também fica meus sapatos e meus copos e um quadro bonito de barris. Gente, beijinho, beijinho com sabor de corral de Bami Rame, inscreve no meu canal, dá link gostoso, gente. Tchau!